Você foi, mas não é mais a minha notificação preferida Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fez, que agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais a número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais a número um da minha vida Já foi, mas não é mais a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais a número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já doei Mas hoje não dói mais Já foi, mas não é mais a número um da minha vida Já foi, mas não é mais a número um da minha vida Já foi, mas não é mais a número um da minha vida Já foi, mas não é mais a número um da minha vida Já foi, mas a número um da minha vida Já foi, mas a número um da minha vida Já foi, mas a número um da minha vida